Pra sempre amei Pra sempre amei Pra sempre amei Aleluia! A igreja linda de Jesus Graças e paz Bom dia pra vocês, tudo bem gente? Se está tudo bem mesmo Diga pra quem está perto de você, está tudo bem Graças a Deus, seja bem-vindo Na casa de Deus, é bom ter você nessa manhã Pra adorar o Senhor comigo Cumprimente essa pessoa à sua volta Um abraço, um beijo santo, aperto de mão Um beijo santo, aperto de mão Deus é bom minha gente Deus é muito bom Vamos à palavra? Lucas capítulo 2, Evangelho de Jesus Escrito pelo irmão Lucas Capítulo 2 Nós vamos ler primeiramente esse texto Depois vamos Ler também No livro do Apocalipse Mas vamos começar com o Evangelho de Lucas Capítulo 2 Versos 1 a 7 Enquanto você localiza o texto Na sua Bíblia ou no seu aparelho eletrônico Enquanto os nossos irmãos queridos Nossos irmãos amados da técnica vão projetar o texto Para aqueles que, porventura, não tiverem acesso ao texto sagrado em mãos Lucas capítulo 2, versos 1 a 7 Enquanto você localiza, repita comigo O imperador E o rei dos reis Mais uma vez O imperador E o rei dos reis E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto Da parte de César Augusto O imperador Para que todo mundo se alistasse Este primeiro alistamento foi feito Sendo o Sirene o governador da Síria E todos iam alistar-se Cada um a sua própria cidade E subiu da Galiléia também José Da cidade de Nazaré A Judéia A cidade de Davi Chamada Belém Porque era da casa e família de Davi A fim de alistar-se com Maria Sua mulher que estava grávida E aconteceu que estando eles ali Se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz E deu à luz o seu filho primogênito E envolveu-o em panos E deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na estalagem Apocalipse capítulo 19 Último livro da Bíblia A partir do verso 11 ao verso 16 Apocalipse capítulo 19 Do verso 11 ao verso 16 Quem encontrou Ou quem está acompanhando Diga O imperador E o rei dos reis E viu o céu aberto Eis um cavalo branco O que estava sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Agora o rei dos reis E os seus olhos eram como chama de fogo E sobre a sua cabeça havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia senão ele mesmo Estava vestido de uma veste salpicada E o nome pelo qual se chama É a palavra de Deus E seguiam-no os exércitos que há No céu em cavalos brancos Vestidos de linho fino Branco e puro E da sua boca saia uma espada Para ferir as nações Espada aguda E ele as regerá com vara de ferro E ele mesmo é o que pisa Ao lagar do vinho do furor E da ira do Deus Todo-Poderoso E na veste E na sua coxa Tem escrito este nome Rei dos reis E Senhor dos senhores Bendito seja o nome do Senhor Curve sua cabeça Vamos orar mais uma vez Damos-te glória Senhor Jesus Rei dos reis Senhor dos senhores E declaramos Sem nenhum constrangimento Mas com toda Verdade Que o Senhor é o centro Dessa reunião A única razão De estarmos aqui Nesta manhã É o Senhor mesmo Nada nos moveu A deixar o conforto Da nossa casa E vir à casa do Senhor Nesta manhã fria De inverno americano Senão O Senhor mesmo Não viemos atraídos Por nenhuma outra coisa Ou pessoa Não somos movidos Por nenhuma razão Nenhuma intenção Nenhuma agenda particular Mas o Senhor É o que nos moveu A vir aqui Nesta manhã Neste lugar Que é consagrado O culto Ao Senhor Para declarar Que nós te amamos Adoramos ao Senhor O Senhor é o nosso rei O Senhor é o nosso Deus Te reputamos Mais alto nível Não entendemos Não percebemos Não identificamos Nenhuma outra pessoa Ser Ou entidade Em toda a criação Acima do Senhor Muito pelo contrário O Senhor está elevado Acima de todas as coisas E o que nos Assombra É o fato De que sendo o Senhor Tão alto Tão elevado Ainda assim Habita com humilde Contrito de coração Aceita Comungar conosco Não há nada No nosso culto Que te interesse Na verdade Não há nada Nos nossos louvores Na nossa pregação Que chega ao teu nível Tu tens adoradores melhores Do que nós Tu tens os anjos Os arcanjos Querubins Serafins Que não pecam nunca E nós somos pecadores Então me assusta O fato do Senhor Nesta manhã Aceitar o nosso louvor Mas que bom Que o Senhor aceita Porque é sincero Esses homens Essas mulheres Essas crianças Esses adolescentes Esses jovens Esses amigos Que entraram por essas portas Vieram aqui Por tua causa Rei dos reis Senhor dos senhores O tempo aqui É um tempo precioso Não contaremos o tempo A minutos Não olharemos Para os nossos relógios Porque na verdade O Senhor nos receberá Para a eternidade Na glória E quem vai para a eternidade Não economiza O tempo de adoração Ao Todo-Poderoso Estamos relaxados E tranquilos Aqui nesta manhã Enquanto os homens Aplaudem os homens Morrem E matam pelos homens Nós estamos aqui Pelo Rei dos Reis Pelo Senhor dos Senhores Jesus de Nazaré Aquele que morreu No Calvário E ressuscitou Terceiro dia Está vivo Assentado A destra do Pai De onde virá em breve Glorificado Para nos levar Para Ele mesmo Oh que maravilha Oh que esperança Fantástica Atravessa a nossa alma Nesta manhã Que bom estar aqui Com os santos Com os irmãos e irmãs Que foram igualmente Capturados pelo Teu amor No Calvário Muito obrigado Senhor Agora que As minhas ideias As minhas intenções Meus pensamentos As deslucubrações Da minha alma Não sabotam O livre fluxo Da Tua Palavra O Senhor não precisa de mim Ou não precisa de nenhum pregador Para que a Tua Palavra Seja pregada Então não me deixe atrapalhar O fluir dela Senhor A Palavra já é em si mesma ungida Ela é como um martelo Que me usa penha E não volta para o Senhor vazia Se não depois de cumprir Todos os Teus propósitos Ela é viva e eficaz Mas penetrante Que espada alguma De dois gumes Que penetra a divisão De alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir Pensamentos e intenções Do coração Então a Tua Palavra Não precisa de mim Nesta manhã Mas se o Senhor Aprover Usa esse vaso de barro De modo que a Tua Palavra Seja comunicada Com graça E com poder Que no final de tudo Apenas o Teu nome Nada mais Seja glorificado Em nome de Jesus E os que amam O Rei dos Reis Digam amém Voltando a Lucas capítulo 2 Depois retornaremos Apocalipse Mas eu quero Voltar com os senhores O Evangelho de Lucas capítulo 2 Texto inicial Da nossa Leitura Nesta manhã Porque este texto Apresenta Um momento Que nos é Extremamente caro Momento do nascimento Do Salvador Nós estamos Hoje aqui De certa forma Conectados com Irmãos e irmãs Pelo mundo afora Que estão celebrando também Nesta época do ano O Natal do Salvador Alguns de uma maneira Outros de outra Culturas Absorveram O tema do Natal E deram a esta temática A sua própria versão E nós como cristãos Que somos Não podemos De forma alguma Nos excusar De celebrar O Salvador Quem quiser se entregar A polêmicas Desnecessárias A meu ver Com relação A data original Do nascimento De Jesus E etc E tal Eu respeito Mas eu entendo Que isso é absolutamente Poeril Porque embora Historicamente Embora culturalmente Seja mesmo Delicado Associar o nascimento De Jesus A esta época Do inverno frio Israel Lembra-se Os pastores Estavam no campo Apacentando os rebanhos Isso não acontece No inverno Então talvez A primavera seria Ou outono Uma época mais apropriada Para o nascimento Mas eu não me Não escorrego Para esse tipo De debate inútil Porque Independentemente Da época certa Do dia certo Em que o Senhor nasceu O que conta mesmo É o dia E a hora Em que ele nasceu Na sua vida E na minha Você se lembra? Quando foi que o Salvador Nasceu no seu coração? Essa é a data importante Essa é a data fundamental Fora dela A data original Seja ela qual for Não é motivo Para ao meu ver Debates Innecessários Mas Nessa manhã Meus queridos irmãos Meus queridas irmãs Eu gostaria De estabelecer aqui Em volta do tema Do nascimento Do Senhor Em volta Da manjedoura Onde ele foi colocado Naquele Modesto estábulo Onde ele foi acomodado Quando nasceu Eu quero Em torno Desse tema Belíssimo Do Natal Trabalhar aqui Algumas Contradições Alguns contrastes Primeiramente Maria e José São compelidos A saírem Da sua cidade De moradia Nazaré Ao norte de Israel Na Galiléia Onde José Morava com Maria E trabalhava também Como carpinteiro São compelidos A saírem de lá E a fazerem Uma viagem Relativamente longa Para aqueles dias Viajaram Do norte de Israel Para a Judéia Da Galiléia Para a Judéia De Nazaré Para Belém E por que fizeram isto Uma vez que Maria Estava às portas De dar à luz O seu filho Nosso Senhor Uma viagem De aproximadamente Cento e cinquenta Cento e sessenta Quilômetros Cem milhas Aproximadamente Que levaria hoje De automóvel Aproximadamente Duas horas Ou algo assim Eu já visitei Israel Algumas vezes E me lembro Que numa delas Eu viajei sozinho Para um retiro espiritual Eluguei um automóvel Em Tel Aviv E eu praticamente Cortei Israel De norte ao sul De automóvel E eu Eu conheço bem Essa distância Entre a Judéia E a Galiléia Porque eu já fiz Essa distância De automóvel Mas no automóvel Com ar-condicionado Com todo o conforto Nos dias de Maria e José Essa viagem De aproximadamente Cento e cinquenta quilômetros Ou cem milhas Teria sido feita No sol causticante De Israel No lombo De um animal Provavelmente Um Jumento Com uma mulher Grávida Às portas De dar à luz No dorso do animal Por uma estrada De chão de terra Por vezes Buracada Acidentada Então Você pode imaginar Que essa viagem Só Teria que ser feita Mesmo Se uma força Superior A ordenar-se Aliás Há duas forças Aqui Compelindo essa viagem Porque é que Maria e José Teriam que sair De Nazaré Para que o menino Nascesse lá embaixo Em Belém Duas horas de viagem De automóvel Hoje Cento e cinquenta Quilômetros De distância De ponto A Ao ponto B Há duas forças Provocando essa viagem Desconfortável Há dois decretos Aqui Primeiramente É um decreto divino Você Conhece as escrituras E sabe Que no livro Do profeta Miquéas No capítulo 5 Versículo 2 Já havia sido Profetizado Muitos anos atrás Que Belém É frata Conquanto fosse Uma das menores Cidades de Israel Não deveria Se sentir Diminuída Muito pelo contrário Porque dela Belém Sairia Aquele que guiaria Israel Messias Dos judeus Jesus Salvador Da humanidade Então Belém Era a cidade Do nascimento Do senhor Por decreto divino Comunicado através Do profeta Miquéas Esta era a força divina Provocando o movimento De Maria José No dorso De um jumento Numa viagem Acidentada Longa E desconfortável Para que o menino Não nascesse Onde moravam Em Nazaré Mas Na judéia Em Belém A outra força Compelindo essa viagem Era um decreto humano Há dois decretos Aqui O divino Miquéas 5.2 Mas há também Um decreto humano Diz o texto De Lucas capítulo 2 Da partir do verso 1 Que naqueles dias Em que Maria Estava grávida Prestes a dar a luz Ao Salvador Saiu um decreto Da parte do imperador César Augusto Para que todo mundo Se alistasse Para que todos Os súditos Do seu império Todos que morassem Nas regiões Dominadas Pelo poder Do império romano Fossem alistados Passassem pelo censo Pelo recenseamento Imperial E esse recenseamento Deveria acontecer Nas cidades De nascimento De cada súdito Sendo José Marido de Maria Pai humano De Jesus Oriundo De Belém Da cidade de Davi Ele se moveu Não que desejasse Submeter a sua esposa A uma viagem Tão desconfortável As portas De dar a luz Claro que não Mas José Não tinha escolha Ele estava debaixo De um decreto imperial Quem poderia resistir A autoridade de César César Augusto É aqui O primeiro imperador De Roma Roma pela primeira vez Experimenta o império A república havia sido Transicionada Para o império César Augusto Imperador romano Primeiro deles Havia conquistado O poder Havia acabado De vencer O seu oponente Marco Antônio Aliado com a sua amante Cleóprata Na batalha de Ásio No Egito E essa batalha Faz com que Augusto Volte para Roma E agora Comece a Reter nele mesmo Todos os poderes Da república E se torna Agora Imperador romano A república Caiu O império É manifestado Através De César Augusto Um homem Extremamente Ambicioso Um homem Centralizador Um homem Apaixonado Por poder E ele Manda cunhar Uma moeda Para celebrar A sua Ascensão Ao trono E você Vai perceber Que Na própria Na própria Produção Dessa moeda César Deixa claro Quem ele De fato Pensa ser É Cunhado Em latim Expressões Que revelam Um pouco Do caráter Extremamente Centralizador Deste homem Ele é Augustus Divi Filhos Abreviado Pelo F Pela falta De espaço Na moeda Ou seja Ele é Augustus Nome adotado Significando Significando Digno De referência De reverência Aquele que está Em altitude Augustus Inclusive Por causa dele Nós ganhamos No nosso calendário Um mês Que tem o seu nome Agosto Nos passou Do calendário Romano Para o calendário Gregoriano Mas permaneceu Até hoje Mês de agosto Em homenagem A Augustus Dive Deus Filhos Augusto Filho De um Deus Era assim Que ele se via E quando então Augustus Mesmo que Ordenou O recenseamento Nos dias Do nascimento Do mestre Assume o poder Ele Absorve Todos os poderes Da república Nele mesmo Ele é agora O pater Pátria O pai da pátria Com isso Ele tem autoridade Para ingerir Em assuntos Familiares Maridos São cabeças Das suas famílias Em Roma Mas César É o cabeça De todas as famílias Ele absorve Também nele O poder De pontífices Máximos Pontífices Máximos Ou seja Ele é o líder Religioso Do império Por excelência Ele não somente Controla famílias Controla o trono Controla os exércitos Mas controla também A religião E é Augustus César César Augusto Filho adotivo De Júlio César Agora como imperador Que vai Promulgar Ou vai incrementar O culto Aos imperadores Eles serão tratados A partir de agora Como deuses Eles têm nas mãos O poder da vida E da morte Literalmente Tanto isso é verdade Que nos combates Que aconteciam Nos coliseus Era comum Era comum Quando os gladiadores Se enfrentavam E César Estava na tribuna De honra Se entretendo Com o derramamento De sangue Dos seus súditos Era comum Quando um combatente Derrubava o seu oponente E lhe punha E lhe punha A espada Na garganta Ou no peito Era comum Que ele Antes de executar De uma vez O seu oponente Olhasse para a tribuna Esperasse O aceno Das mãos De César Ele não poderia Matar o seu oponente Sem que César Augustus Dive filhos Filho de um Deus Levantasse a mão Dizendo Este deve viver Ou abaixasse a mão Dizendo Este deve morrer A menos que César Abaixasse a mão O combatente Vencedor Não poderia matar O seu oponente Porque se assim O fizesse Estaria desafiando O poder daquele Que se sentia Dono de todas as vidas No domínio De seu império Vive Ou morre E é esse homem Que decreta O recenseamento Nas províncias Romanas Incluindo A Judéia E a Galiléia Por isso Quando José Coloca a sua Noiva Grávida No dorso De um animal E a faz Viajar Por 150 quilômetros Numa estrada Emburacada Acidentada Um calor Desconfortável Sabendo dos riscos Que essa viagem Implicaria para ela José faz isso Porque não tem escolha Não somente Deus havia decretado Que o menino Deveria nascer em Belém E agora César decreta Que cada um Seja recenseado Na sua cidade De nascimento Então você já percebeu Que há forças Competindo o poder Aqui No nascimento De Jesus César deve pensar Que o recenseamento Acontece Por causa Da sua decisão Imperial Na verdade Quando ele decide Isso Está apenas Acomodando a sua vontade É um decreto divino Revelado pelo profeta Em Miqués Capítulo 5 Verso 2 A Bíblia diz Que o coração Dos reis Está nas mãos Do Senhor E ele Os inclina Ao seu desejo Saiba onde está Sua vida Nessa manhã Está nas mãos Não dos imperadores Dos políticos Dos médicos Dos governantes Está nas mãos Do rei e dos reis Se ele levantar a mão Amanhã você acorda Para trabalhar Como de costume Se ele abaixar a mão Você não levanta Da cama amanhã Se ele levantar a mão O contrato é assinado Se ele não levantar O contrato não sai Se ele levantar a mão O médico me dá Um diagnóstico positivo Se ele não levantar Eu tenho apenas Poucos dias de vida Se ele levantar a mão Eu saio E o escapo Do acidente mortal Se ele não levantar Um infarto Leva a minha vida Durante a noite Eu nem sei Nem percebo Vira notícia No dia seguinte Essa é a diferença Entre o imperador Que pensa Que a vida dos homens Está nas suas mãos E o rei dos reis Que de fato Tem toda a criação Nas suas mãos Você pode me ajudar A pregar e dizer Para quem estiver perto de você Eu sei Nas mãos de quem Está a minha vida Eu sei Eu já entendi A última palavra Na minha vida Pertence a ele Nós deveríamos olhar Com mais atenção Para as mãos Do nosso senhor Rei dos reis Senhor dos senhores Muitas decisões O senhor dos senhores Jesus de Nazaré Você não poderia se casar Com quem quer Querida Querido Antes de olhar Para a mão dele A menos que você Queira assumir As consequências De agir Como se fosse A imperatriz Ou imperador Do seu destino Bendito seja Deus Eu sei que isso não parece Com uma mensagem de Natal Desculpa Mas eu preciso exaltar Aquele que é o centro do Natal Ele é a pessoa principal Nessa manhã Amém meus queridos Porque na hora Em que o negócio Pega Na hora Em que a coisa Complica Na hora Em que não há mais saída Na hora Em que o médico Diz 60 dias De vida Nós voltamos Imediatamente Para as mãos dele Verdade ou não? E pedimos misericórdia Como Ezequias Pediu 15 anos Senhor E o senhor disse 15 anos Bendito seja o nome do senhor Graças a Deus Eu entendi que não orar Estou falando aqui de mim particularmente Por favor Eu entendi que quando eu não oro Quando eu não busco a Deus Quando eu não separo o tempo No meu dia Para me curvar Diante do Todo-Poderoso Em oração Eu estou cometendo um ato De rebelião De arrogância Não olhar É arrogância Não orar É arrogância É entender que eu posso acordar E viver o dia Como se não tivesse um Deus No trono Nas mãos de quem A minha vida está Estava pensando isso Outro dia Estava em casa E me dei esse pensamento Não orar É arrogância Orar é muito mais Do que um mero ato Devocional Hábito dos crentes Os religiosos Orar É reconhecer A soberania De Deus Na sua vida Não começar um dia Sem olhar Para a mão dele Quem pode dizer Graças a Deus Diga para o seu vizinho Por favor Não orar É um ato De arrogância É me sentir Autossuficiente Achar que eu sou o cara Que eu não preciso de Deus Eu resolvo as coisas Do meu próprio jeito Eu posso até continuar Seguindo a vida assim Até que um revólver Seja apontado no meu rosto Por um bandido Nessa hora Eu vou orar Até em línguas Mesmo sem ser batizado Com o Espírito Santo Verdade ou não Minha gente? Não é Marcão? É sim Eu que já estive Com o revólver Apontado na minha face Mais de uma vez Eu sei O que significa isso Então há poderes Se enfrentando Ao redor da manjedoura E do estábulo Poder imperial E poder divino José e Maria Finalmente chegam a Belém Cidade pequena População modesta Está superlotada Como todas as cidades Das províncias De Roma Porque todos atenderam Ao decreto imperial José e Maria Porque levaram mais tempo Viajando do que os demais Imagine Há uma menina grávida Todo doce do animal Obviamente a viagem Foi muito mais longa Do que teria sido feita Então José e Maria Chegam por último Em Belém Chegam na desvantagem Quando chegam Descobrem que todas as Pousadas E hospedarias Estão lotadas Até os familiares Hospedaram seus parentes Não há mais lugar Para eles Já sentiu assim? Como quem chega Depois de todo mundo Como quem é deixado Para trás Como quem está Em desvantagem Jesus sabe muito bem O que isso significa Ele estava no ventre de Maria Quando foi rejeitado Diz o texto No verso 7 De Lucas 2 Que tiveram que recorrer A um artifício Inusitado Maria deu à luz Seu filho primogênito Envolveu-o em panos E deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar Para eles Na estalagem O único lugar Que sobrou Para a família O único lugar Onde Jesus Poderia nascer Era entre os animais O estábulo Sem conforto nenhum Sem higiene nenhuma Não contava com Um médico Uma parteira sequer Que o ajudasse Foi aquecido Foi aquecido Pelo barco Dos animais Que estavam Na Estalagem Na autofedaria Ou melhor Na estábulo Assim que nasceu Ensanguentado Foi envolvido Em panos Como não tinha berço Seus pais O colocaram Sobre uma manjedoura O lugar onde os animais Comiam palha E ali o menino Enrolado em panos Machados de sangue Aquecido Pela baforada Dos animais Nasceu César Imperador Aquele que se dizia Filho de um Deus Estava no seu trono Confortavelmente Assentado em Roma A milhares De quilômetros De distância Jesus Deitado Numa manjedoura Entre os animais Enrolado em panos Sujo de sangue Você olhar Atentamente Vai perceber Que Os poderes Estão se Enfrentando Aqui Há um poder novo Chegando Para ficar 14 anos depois César vai morrer E vai Passar o trono Para um outro Imperador Tibério Jesus está nascendo Para nunca mais morrer Seu reino Nunca mais terá fim Ele é o novo poder Se estabelece No mundo Quem observasse Aquela cena Diria Pastor Sérgio Elisa Você não sabe O que você está falando Isso aqui não tem Cara de poder Isso aqui tem Cara de pobreza Tem cara de abandono De miséria Se ele é de fato O rei dos reis O que ele está fazendo Num estábulo Com panos sujos de sangue E seu nascimento Colocado numa manjedoura Aquecido por bafos de animais Ele não tem pinta de rei Não tem cara de rei Não tem jeito de rei Mas Vem comigo para Apocalipse agora E você Vai constatar comigo Que A história Está apenas começando Dos evangelhos Até Apocalipse Muita coisa acontece Ele cresce Se manifesta Os doutores Confunde Sábios Vai trabalhar Com seu pai Aprende a profissão De carpinteiro Aprende a obedecer Sujeita a se obedecer Assume A autoridade do seu pai Sobre a sua vida Até que alcance A maioridade judaica Com trinta anos Ele deixa Nazaré E vai ser batizado Por João Batista Às margens do Jordão Quando ele se mover De novo De Nazaré Para a Judéia Não será um menino No ventre da mãe Ele será um homem Adulto E esse movimento Será feito Voluntariamente Ele vai descer Para a Judéia Vai ser batizado Por João Batista Seu primo Quando João o vir Pondo os pés Sobre as águas do Jordão Vai gritar Eis aí O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele vai inaugurar Ali o seu ministério Vai se mover De Nazaré Agora para As margens Do Mar da Galileia Vai se estabelecer Em Cafarnaum Como a sua nova cidade A sua casa pastoral Está lá Dali ele vai alcançar As cidades circunvizinhas Pregando evangelho Expulsando demônios Curando enfermos Andando sobre as águas Multiplicando pães e vinhos Dando vista aos cegos Multiplicando pães e peixes Transformando água em vinho Dando voz aos mudos Dando sentido aos perdidos Os atormentados Vão ser libertos agora E ele vai fazer isso Vai flexionar Os seus músculos divinos E vai abalar As estruturas do inferno Quando todos pensarem Que ele é um novo líder político Um novo candidato Ao governo Talvez o oponente ideal Para César Talvez aquele que vai finalmente Libertar Israel Do julgo político de Roma Ele vai dizer Não, senhores É necessário que eu morra Porque o seu poder É um poder diferente É um poder novo O poder dos imperadores É um poder Que alcança A supremacia Matando os seus oponentes O poder de Jesus É um poder Que alcança a glória Entregando a sua própria vida É um poder que morre Ninguém nunca Jamais viu um poder assim Por isso ele diz Eu preciso morrer E aqui Ele estabelece o caminho Para os seus seguidores Se alguém quiser vir Após mim Negue-se a si mesmo Tome a cada dia A sua luz E siga-me Então o poder Dos seguidores de Jesus É um poder que morre É um poder que serve É um poder que perdoa É um poder cheio De misericórdia Que poder estranho É esse É um poder que diz assim Para o próximo Que diz assim Para mim mesmo Meu próximo sim Eu não Que poder estranho Mas esse poder Está exemplificado Ele mesmo Que Tendo a forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas Aniquilou-se a si mesmo Esvaziou-se Tomou uma forma de servo E encontrado Na forma de servo Foi obediente Até a morte Morte de cruz Ele fez assim Para si próprio Por isso o pai Fez assim para ele E o exaltou Soberanamente E deu-lhe um nome Que está acima de todos os nomes Para que ao nome de Jesus Se dobre todos os joelhos Que estão no céu Na terra Embaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai Ele nos ensinou O caminho do seu poder Senhores Então hoje Como seguidores de Jesus Em todas as partes do mundo Precisamos aprender Esse poder estranho E cobiçar Esse poder diferente Por isso Não há espaço entre nós Para competições Para disputas Porque isso pertence A César É o poder de fora O poder dos políticos Os poderosos Dos ricos Dos opressores O nosso poder É um poder Que lava os pés Dos outros E os enxuga Com uma toalha Eu estou seriamente Interessado em trazer De volta aquele tema Pastor Marcos Da toalha E da bacia E encontrar algum lugar Aqui nesse novo prédio Para colocar uma bacia E uma toalha Para que toda vez Que passemos por isso Lembremos De onde vem O nosso poder A fonte Do nosso poder Vem de um rei Que se curva Que lava os pés Dos seus discípulos E lhes diz Assim como eu fiz Façam vocês também E serão cheios De poder Na minha limitação humana Como pastor dessa igreja Eu tenho procurado Que a graça de Deus Dizem Exemplificar em mim mesmo A minha obsessão Por esse tipo de poder Vocês nunca me virão Me virão Dando soco na mesa Dizendo aqui Quem manda sou eu Eu sou o pastor Esse lugar é meu Eu que dou as ordens Porque se assim eu fizer Estarei me assemelhando A César E aos imperadores Desse mundo Vocês se lembram Do que os evangelhos ensinam Uma vez Uma mulher Bem intencionada Procurou o Senhor E disse Senhor Conto na ressurreição Por favor Tu podes Dar aos meus filhos Uma posição de superioridade No céu Colocando um A tua direita E outro a tua esquerda E o Senhor disse Para piorar a situação Os discípulos começaram A Discutir entre si E dizer Quem esses caras Pensam que são Trouxeram a mamãe Para tentar Alcançar poder Diante de Jesus E o Senhor disse Olha, todos vocês Estão errados Todos vocês Aprendam uma coisa É assim que acontece Entre os poderosos Lá fora Uma disputa Por esse poder Que mata Que compete Que derruba Que puxa o tapete Que passa a perna Que tenta chegar primeiro Que tenta ganhar Na influência humana Com vocês não será assim Com vocês não será assim Eu aprendi com o mestre Por isso Por isso o meu exercício Pastoral É abdicar Do meu poder humano Para tentar abrir Um caminho Para os que Vêm atrás de mim Nunca me verão Dizendo Essa parede É como eu quero Esse teto É como eu quero Porque eu sou Porque se eu fizer assim Estarei me assemelhando A Césares Eu prefiro Me assemelhar Ao meu mestre Que lava os pés E enxuga E diz assim Para o meu próximo Diz assim Para mim mesmo Porque eu preciso Do poder do mestre Esse poder Me empresta autoridade Para olhar na fuça Do capeta Se ele manifestasse Na minha frente E dizer Sai em nome de Jesus Porque o poder Que eu tenho Não é um poder político É um poder Que vem dos reis Dos reis Senhor dos senhores Para poder olhar Na cara do câncer E dizer em nome de Jesus Bate em retirada Você precisa desse poder Então abra a mão Dos poderes humanos E aprenda Com o rei dos reis Senhor dos senhores Você pode se botar Para o seu vizinho Com muito carinho Com muita gentileza Com muita ternura E dizer Olha Eu acho que é para você Que o pastor Está pegando nessa manhã Diga para o seu vizinho Para começar O pastor está pregando Para ele mesmo Em primeiro lugar Mas para todos aqueles Que ambicionam O poder Verdadeiro de Jesus O poder Que nasce Numa Prevaria E é colocado Sob uma manjedoura Mas veja o que vai acontecer Com esse poder Apocalipse capítulo 19 Veja o que vai acontecer Com o rei dos reis Quando ele aparece Depois de enfrentar O calvário Morrer Ressuscitar Ao terceiro dia E ser exaltado De volta A glória celeste Veja como ele vai aparecer No último livro da bíblia Não mais um menino Carregado no ventre da mãe Indefeso Vulnerável Mas ele agora Aparece como Realmente é Rei dos reis Senhor dos senhores Eucalipse capítulo 19 E aqui eu termino Viu o céu aberto Quando ele Estava para nascer As portas Das hospedarias Das Estalagens Dos hotéis Da época Estavam fechadas E agora O céu está aberto Olha Eu quero profetizar Sobre a sua vida Em nome de Jesus Ainda que as portas Estejam hoje Fechadas para você Vai chegar o momento Que os céus Vão se abrir Mas não perca De vista As mãos dele É ele Quem abre as portas Para você Percebe a contradição? Quando ele nasceu As portas estavam fechadas Agora ele aparece Em Apocalipse O céu está aberto E esse é um cavalo branco Quando ele nasceu Havia um jumentinho Que o transporta No vento da mãe De Nazaré Até Belém Quando ele volta Com os céus abertos Ele vem montado Num cavalo branco Garboso Bonito Agora é o Jesus Da glória Por isso Paulo vai dizer Eu tenho por certo Que as aflições Do tempo presente Não são em nada Para se comparar Com a glória Que em nós De ser manifestada A aflição Que você passa hoje Meu irmão Minha irmã Nada mais é Do que a plataforma Sobre a qual A glória de Deus Vai ser manifestada No tempo certo E da maneira certa Pela mão do rei dos reis Senhor dos senhores Aguenta firme Não perca o ânimo Não perca a fé Porque portas se fecham Mas o céu se abre Você calvaga Um pangaré Desdentado E adoecido Por um tempo da vida Eu estou falando isso Porque já estive lá Já cavalei meus pangarés Vai chegar um tempo Que você vem montado Num cavalo garraposo Quando cavalgar o pangaré Não perca a fé Quando cavalgar o puro sangue Não perca a humildade Esse é o segredo Da vida cristã Alguns de vocês aqui Estão com cara De que estão cavalgando Pangaré Não é o Natal Que você queria Não é? No final de ano Está parecendo Uma estrada acidentada Cheia de buraco Não é? Aguenta firme As portas estão fechadas Para você Em plena boca do inverno Olha o nosso mestre As portas se fecharam Para ele também Mas olha agora Em Apocalipse Como é que o céu se abre E ele vem montado Num cavalo garraposo Então aguenta firme Vai chegar o momento Que você vai cavalgar O seu cavalo Puro sangue Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quando cavalgar o pangaré Não perca a fé Quando cavalgar o puro sangue Não perca a humildade Você pode dizer isso Para quem tiver A sua direita A sua esquerda Eu não sei o que Que você está cavalgando Se você está cheio da grana Se está tudo dando certo A Natal Próspero Gordo Ou se você está vivendo Um Natal De abatimento De tristeza De angústia De angústia Quem sabe até sem emprego Aguenta firme Porque o segredo Não é nem o pangaré Nem o puro sangue O segredo É quem vem montado Sobre ele O segredo Não está no pangaré Nem no puro sangue Está naquele Que está montado Sobre ele Veja senhores Que ele cavalga a ambos Para entender Quem está quebrado E quem está Por cima da carne seca Ah, eu sou apaixonado Por Jesus de Nazaré Porque ele me entende Na minha quebradura E me mantém em cheque Quando as coisas vão Exatamente como eu desejo Que Jesus maravilhoso Esse nosso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cuidado, hein Não vai achar Que o negócio É com você, hein Lembra do jumentinho Que entrou Com Jesus Em Jerusalém Ele Gozou De uma honra E de uma glória Que não era para ele As pessoas jogavam Ramos de Palmeira E colocavam Suas vestes No chão E aquele burrinho Poderia pensar Uau Eu estou por cima Da carne seca Ah O segredo não é Nem o pangaré Nem o puro sangue É quem vem montado Sobre Sem Jesus A minha vida Não faz sentido Senhores Se há algum sucesso Na sua vida Ou na minha É por causa Daquele que vem montado Sobre nós É ele Ele é a razão Ele é a causa Você chegou até aqui Ao final do ano Com saúde Sóbrio Côncio É pode ser que não seja Exatamente como você Planejou chegar Mas você chegou bem Esse ano de 2019 Eu visitei pessoas Que tiveram membros Do corpo amputado Visitei pessoas Que tem bebês Recém-nascidos Com câncer No corpo E olhando pra você Eu diria Você está no lucro Você está no lucro Sabia disso? Visitei pessoas No cárcere Visitei pessoas Com mais de 30 anos De pena Visitei pessoas Nas cortes Visitei pessoas Que estão nas cortes Condenadas a 20 anos De pena Gente da nossa comunidade Visitei pessoas Que perderam os filhos Esse ano Mães que perderam Seus filhos Esse ano Eu e você Estamos no lucro Por favor O que você poderia dizer Para o seu vizinho? Você está no lucro Você está no lucro Que você não tem ideia Amém? Você está no lucro Que você não imagina Pode não estar Exatamente como você gostaria Mas comparado A uma multidão De pessoas Pelo mundo afora Você está no lucro Você via uma notícia Sobre os cristãos Perseguidos na Nigéria Quando eu li aquela notícia Eu comecei a chorar Primeiro porque Ultimamente Eu não sei Eu estou Estou chorando Gente Estou chorando Falava de uma Seita radical Grupo de extremistas Que invadiu o povoado Daquela pastora Quando invadiram o povoado Começaram a estuprar As mulheres A matar as crianças A assassinar os homens Quando chegaram na casa Dessa pastora Dessa irmã Uma jovem pastora Mataram seus quatro filhos Pequenos E quando iam matá-la Perceberam que ela estava Grávida E aí começaram a discutir E agora? O que a gente faz com ela? Bom Poderíamos abrir a sua barriga Com Uma faca Só para ter o prazer De ver a criança Sair pelo seu ventre aberto E ela ouvindo os radicais Discutindo o que iam fazer com ela Aí um deles disse assim Não, eu tenho uma ideia melhor Vamos Decepar o braço dela Mas Vamos fazer isso aos poucos E aí começaram Com o machado Cortaram seus dedos Das duas mãos Depois cortaram Sua mão Depois cortaram Seu Antebraço E seu braço E quando O socorro chegou Encontrou aquela Jovem pastora Sem os quatro filhos Com o braço Decepado Pelos inimigos do evangelho Mas o que chamou a atenção Das pessoas Era A candura daquela mulher Que mesmo tendo perdido Seu tesouro Seus filhos Tendo perdido Seu braço Tendo sido mutilada Com tanta violência Ainda dava glória a Deus Sem murmurar Sem reclamar E se sentindo De certa forma Privilegiada Por sofrer Por amor Ao evangelho Nós aqui no ocidente Nós não sabemos O que é isso Nossas brigas aqui Sabe quais são? A briga de internet Quem é o melhor pregador Se crente pode usar Tatuagem ou não Nossas brigas são essas Entendeu? É verdade Se você é de esquerda Se você é de esquerda No meu irmão Se você é de direita Você é fanático Nossas brigas de crente São essas A gente não conhece A espada O juízo A morte Nós estamos a anos luz Dos irmãos No oriente E eu Pastor Marcos Já estivemos no Egito Teremos algumas histórias Para contar para você Do que está acontecendo No mundo Chamado árabe Onde cristãos Dão a vida por Jesus Com prazer Nossas brigas É o que ele falou De mim na internet Verdade ou não? Meu Deus do céu Nós estamos no lucro Tem horas que eu penso Que não Tem horas que eu fico pensando Que talvez Deus precisasse mudar um pouco Essa nossa Esfera de conforto Para nos ensinar Ao caminho da cruz Porque lucro demais Acho que intoxica também A gente fica mimado A gente fica alérgico Ao problema Alérgico à tribulação E a queda do dólar É capaz de nos roubar o sono Se você tem dólar Para perder Você está no lucro Amém? Se você tem dólar Para desvalorizar Você está no lucro Porque no Haiti Onde nós já fomos várias vezes Há mulheres que dão Biscoito de barro Com sal Para os seus filhos Na hora da fome extrema Mas eu não quero De forma alguma Meus irmãos Usar o microfone Para pôr sobre você Um peso exagerado Ou de culpa Ou de remorso Nem que você tenha Constrangimento De ter fartura Na sua mesa Por favor Coma a vontade Celebre com seus familiares Com seus amigos Tá bom? Não fique constrangido Porque Deus tem sido bom Para você Não tenha nenhum constrangimento De cavalgar o seu puro sangue Só não dê lugar à arrogância Porque nós também conhecemos Os dias de pangaré Quem sabe do que eu estou falando aqui Quem já cavalgou Pangaré na vida Diga amém Todo imigrante que chegou aqui Já cavalgou um pangaré Ah já Tenho certeza Eu cavalguei Eu lavei banheiro Eu limpei Dejetos De americano Para ganhar dinheiro Ajoelhado Limpando Sujeira De americano Eu sei o que é cavalgar pangaré Eu vou dizer para você Um dos meus maiores dias na vida Foi cavalgando pangaré Meu Deus Como Deus quebra o nosso orgulho A nossa vaidade E nos lembra quem de fato somos E quem de fato ele é Bendito seja o nome do Senhor Você que acabou de chegar no país recentemente Não tenha nenhum constrangimento De fazer coisas que você nunca fez Isso faz parte do seu currículo Da sua história Você tem que ter história para contar depois Quando você for cavalgar o seu puro sangue Lembre-se de quem chegou Cavalgando pangaré E vamos anular esse discurso ridículo Não é? Ah esse pessoal que chegou agora Para com essa bobagem Quem chegou agora Chegou agora Tem que ser amado Como eu e você fomos E ajudado Como nós fomos Amém Glória a Deus Aleluia Mas olha como ele aparece Em Apocalipse Meu Deus do céu Montado sobre um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro Julga e peleja com justiça Seus olhos Quando ele nasceu Seus olhinhos de bebê Foram limpados Como um pano qualquer Agora seus olhos são como chama de fogo Sobre a sua cabeça Havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia Se não ele mesmo Estava vestido De uma veste salpicada de sangue Quando ele nasceu Quando ele nasceu Ele foi enrolado em panos Minha vida De falar de Deus Na presença de Deus Minhas intenções Minhas pensamentos Minhas ideias Minha inteligência Meu conhecimento teológico Deve ser curvado Ao poder da sua palavra Porque o nome dele Porque o nome dele é a palavra de Deus Então se alguém lhe chamar de Bíblia De glória a Deus É isso mesmo que nós somos Bíblia Palavra de Deus Esse é o nome dele Seguiam nos exércitos Meu Deus do céu Quando ele nasceu Ninguém o seguia Fez uma viagem longa De Nazaré a Belém Sozinho com sua mãe E seu pai humano Em Apocalipse O rei dos reis Aparece Seguido por exércitos celestiais Todos em cavalos brancos Vestidos de linho fino Branco e puro Da sua boca Saiu uma espada aguda Para ferir com ela as nações E ele as regerá Com vara de ferro Ele mesmo é o que pisa O lagar do vinho Do furor e da ira Do Deus Todo-Poderoso E na sua veste Aleluia E na sua coxa Tem escrito o nome Rei dos reis Senhor dos senhores Ah lá vem você de novo Então quer dizer pastor Que Jesus tinha tatuagem Na coxa né Lá vem você Viu um cara Metido esperto Falar isso na internet Agora está repetindo Que nem papagaio Achando-se sofisticado No conhecimento do grego Essas são as nossas Briguinhas Está vendo A gente não perde dedo Não perde mão Não perde braço Ou para a internet Defender ou atacar Tatuagem Começa por aí Se alguém quiser usar Tatuagem O problema é seu Só não force a Bíblia A dizer o que você Quer fazer Está bom? Porque o mínimo de conhecimento Do grego Te ajudaria a entender Que aqui o assunto Não é tatuagem Certo? Caí Caí São as conjunções Do grego Quer dizer É E E chamam isso Na gramática grega De caí Epesegético Significando que O primeiro caí É explicado pelo segundo Ou seja Nas suas vestes Ou seja Na parte das suas vestes Que cobre a sua coxa Ele tem um nome escrito Não tem nada a ver com tatuagem Na coxa Jesus era judeu O judeu não se tatuava Por causa do derramamento de sangue Era abominável para os judeus Mas se você quiser se tatuar O problema é seu Só não força a Bíblia A corroborar isso Mas essas são as nossas Briguinhas de internet O que a gente deixa escapar Em nome da tatuagem Sabe o que é? É que o nome dele Isso que é importante É rei dos reis Senhor dos senhores Seja na coxa Seja no braço Seja na roupa Seja no diadema É isso que ele é Rei dos reis Senhor dos senhores Poderia entrar Em uma luta polêmica Antes de terminar aqui Mas não vou entrar Minha língua está coçando Mas eu não vou entrar Não vou entrar Não posso entrar Porque o curso está transmitido Pela internet Há muita gente ouvindo Pelo mundo afora Mas se eu fosse entrar Eu iria dizer o seguinte Olha, aqui não vai Nenhuma doutrina Não é nada bíblico É pessoal Tá bom, gente? E por não ser nada bíblico Nada doutrinário Não preste muita atenção O que eu vou dizer Porque só vale a pena Ouvir o que eu tenho a dizer Se o que eu disser For baseado na palavra Na doutrina cristã Isso não é nem palavra Nem doutrina É pessoal Isso tem a ver com o uso Do pronome Você Referente ao Rei dos reis Senhor dos senhores Pessoalmente Eu respeito quem chama Jesus de você Deus de você Isso é pessoal Eu respeito as canções Que o tratam assim Eu Com um pequeno conhecimento Que Deus me concedeu Alcançar Do grego Não consigo Chamá-lo de você Desde que eu descobri Que ele é Curios Desde que eu descobri Que Jesus é Curios Senhor Nunca mais consegui Chamá-lo de você E alguns vão dizer Pastor Mas no inglês É a mesma coisa You, you, you É, mas a minha língua Materna não é inglês É o português E no português É a diferença Uma vez eu fui chamar Um cabo de você No quartel Você viu o quartel Ele Cabo você Cabo Cabo, gente Depois do soldado raso É o cabo O cabo está na Na plataforma Aí o cabo Olhou para mim Cabo Filhos Soldado Elias Você sabe Com quem está falando Senhor Soldado Elias Se o senhor cabo Cabo Cabinho de nada Não levanta a mão Para eu viver Para acordar no dia seguinte Não abaixa a mão No dia da minha morte Não me dá Portas de emprego Não perdoa meus pecados Não abençoa minha família Não me dá livramento Nos perigos Não cabinho de nada Eu tive que dobrar A minha língua E nunca mais chamei De você Desculpe, queridos Se alguém chamasse César de você Ia ver e falar assim Tira esse súdito Insolente Da minha presença E passa a espada Na garganta dele César Desculpe, tá? Eu sei que eu estou Criando uma polêmica aqui Os gramáticos Os linguistas Vão me bombardear Isso não é doutrina Nem bíblia É meu Pessoal Então quando as canções Que chamam Jesus de você São cantadas na igreja Ninguém vê Mas eu sozinho Do meu jeito Eu tobro a língua Ninguém vê Mas eu canto assim Do meu jeito Sabe por quê? Eu sirvo Desde a minha adolescência Senhores Vocês não tem ideia Quantas vezes Eu não vi saída Para a minha vida E ele veio Com a misericórdia Era o menino O único crente da família Eu orava Ele me atendia Eu não consigo Chamá-lo Senão de senhor É uma coisa minha Eu vou para o céu Por causa dele Eu não posso Eu não consigo Eu respeito Quem faz assim Nem estou dizendo Para pegar as letras Das canções E mudarem Não é isso não Pode cantar Mas eu cuido Que eu também Tenho o Espírito Santo Como diria Paulo E pessoalmente Essa é a minha opção Porque se eu for Numa corte Chamar o magistrado De você Pode ser que ele Me mande dobrar a língua Uma vez eu Entrei no Hotel Glória No Rio de Janeiro Há uma longa história Meu voo foi cancelado A companhia me deu um voucher Para passar uma noite No Rio de Janeiro E me deram um voucher Para passar a noite No Hotel Glória Um dos hotéis mais chiques Do Rio de Janeiro Quando eu cheguei Na porta do hotel Táxi pago pela companhia Falei Meu Deus do céu O que é isso? Vou entrar no Hotel Glória? Só que quando nós chegamos Na porta do hotel O táxi não conseguiu Estacionar E o taxista disse Olha, você vai ter que descer aqui Andando Porque o hotel Estava todo tomado De automóveis Soldados do exército Da aeronáutica Da marinha Polícia militar A imprensa Estava presente E eu brinquei Com o taxista E disse Poxa O que tá acontecendo aqui? Parece até que o presidente Da república Tá hospedado aqui Ele disse É isso mesmo O presidente Lula Tá hospedado aqui Vem visitar o Rio de Janeiro Isso é interessante Eu entrei Fiz o meu check-in Fui pro meu quarto Na manhã seguinte Eu desço o elevador Pra fazer o Check-in, desculpa Desço o elevador Pra fazer o check-out Pra tomar o meu voo Que tinha sido adiado A manhã seguinte Quando eu desço o elevador Eu percebo que todo o saguão Está vazio Não tem mais ninguém no saguão A não ser os funcionários do hotel E aquela multidão Do lado de fora Eu Se fosse no futebol Eu diria Eu perdi o tempo da bola Cheguei depois de todo mundo E eu estou no balcão Fazendo o meu check-out De repente O elevador se abre Saiam os militares E um tapete vermelho Estendido Sai o presidente Lula Do elevador Aquele saguão vazio Eu e o presidente Lula No mesmo lugar Guarda as piadas aí Por favor Respeita ao ex-presidente Eu saí E quando eu olhei O presidente passou pertinho de mim Eu falei Sabe uma coisa Eu vou cumprimentar o presidente Eu nunca cumprientei o presidente Assim de cara a cara O que está acontecendo Só eu e ele no saguão E a guarda dele Me aproximei E disse Presidente como vai o Presidente como vai o Presidente como vai o Senhor E o presidente Lula Se aproximou de mim Apertou minha mão E disse Está tudo bem comigo Meu querido E você Senhor Por que eu não chamei de você Porque eu não tenho intimidade Com ele para isso Eu sabia que eu ia levantar Uma batata quente aqui Mas Só queria que vocês soubessem Da minha preferência Por escolher Itens Nomes Que coloquem Jesus Um pouco mais alto Na minha vida Essa é uma preferência minha Amém? E afinal de contas O nome que está escrito Sobre a sua coxa É Rei dos Reis E César morreu E ele continua no trono Jesus Mais vivo do que nunca O próprio Império Romano Caiu Quando os bárbaros Invadiram Roma Em 476 Depois de Cristo Nem Roma Como Império Existe mais E Jesus Está mais vivo do que nunca Cheio de glória Cheio de majestade Sendo lembrado Mais um Natal Rei dos Reis Senhor dos Senhores Você pode se colocar De pé comigo Nesta manhã Fechar os seus olhos Preciosos Levantar as suas duas mãos Para o alto Eu vou lhe dar 30 segundos Para dizer O melhor elogio Que você puder Para ele As melhores palavras As mais escolhidas Você não diria Para ninguém Se não para O Rei dos Reis Senhor dos Senhores Diga o quanto você o ama O quanto ele é precioso Para você Tire o foco agora Dos problemas da vida Do final de ano E volte sua Adoração para ele É a mão dele Que está levantada Garantindo o fôlego Nos seus pulmões O sangue Só está viajando Nas suas veias Porque a mão do Senhor Está levantada Na sua direção Adore-o na manhã Desse domingo Aleluia Mulheres Crianças Homens Jovens Adolescentes Adorem a ele Bendito seja Para sempre Seu nome é Deus forte Pai de eternidade E príncipe da paz Seu nome é Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Pai de eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade E príncipe da paz Feche os seus olhos Vamos orar mais uma vez Assim como você está Eu não sei se As portas estão fechadas Ou se o céu está aberto Eu não sei se você está Cavalgando um Mero jumentinho Nesse momento da sua vida Ou se está No torço de um cavalo Lugar boas Eu não sei como é que a vida Está tratando você Nesse momento Da sua existência Mas uma coisa Eu sei Se você ama ao Senhor Jesus está Presente Nesse momento Da sua vida E é Ele Quem determina Com a sua mão levantada A sua vitória Pai em nome de Jesus Aqui estamos nós Gratos pela tua presença Neste santo lugar Gratos pela tua palavra Neste santo lugar Gratos porque até aqui Nos ajudou o Senhor Gratos porque no nosso Natal Jesus o Rei dos Reis Senhor dos Senhores É entronizado Já aprendemos que o Reino de Deus Não é comida nem bebida Mas gozo, paz e alegria No Espírito Santo Já entendemos que estamos no lucro Porque o Senhor está do nosso lado Nós estamos com o Senhor Venham que vier Sejam as cavalgadas Acidentadas Ou suaves O mais importante É que o Senhor está conosco Graças a Deus O Senhor está conosco O Rei dos Reis Está conosco Bendito seja o nome de Jesus 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 Tchau, tchau.